Olá, aqui é o Victor Palange e vamos analisar agora o Whey Protein da Nutrify. Se você já viu essa marca em alguma drogaria, saiba que é bem comum, ela é bem distribuída e a gente vai entender se vale a pena o custo-benefício, se a tabela nutricional é boa. Bora? Sim, bora então! Vamos lá! O Whey Protein deles se chama Clean Pro Whey, né? Então a gente tá vendo aqui direto no site deles mesmo. Então, primeira coisa, entrega 450 gramas por pote. Isso é metade do que um pote tradicional, beleza? E o preço, olha só, 156 reais, ou seja, é um preço bem alto. Se a gente fosse colocar num pote padrão de 900 gramas, significa que o pote custaria uns 300 conto. E pra só atitude de comparação, o da New Nutrition tá 90 reais, o da Growth tá 80 reais. Então, um tá 80, um tá 90 e aqui tá 300, né? Em termos proporcionais. Logo, não compensa em termos de preço. Vamos ver se a tabela é boa. Vamos lá, vamos lá, tabela, informação nutricional. Então, a porção é de 30 gramas, tá? 30 gramas aqui, beleza, vamos analisar. 2 gramas de carbo, ok, tá dentro. 23 gramas de proteína, tá dentro. E 0 gramas de gordura, tá? Então, é uma proteína, assim, é um whey protein bom, é um whey protein que tem uma quantidade ok. O que eu achei interessante é que eles falam que é a base de whey protein isolado e hidrolisado. E o whey protein isolado e hidrolisado, eles costumam ter um aporte maior de proteínas por dose. Costuma ser 26, 27, mas tudo bem. Mas ainda assim, é um whey protein que se assemelha muito a um concentrado e que entrega o que se propõe, é um whey protein bom. Só que, pelo preço, não compensa, tá bom? 150 reais, 450 gramas é realmente muito caro pelo que entrega. Mas, né, você é livre e se você gostar da marca e quiser arriscar, fique à vontade. Dei o meu parecer, dei a minha opinião aqui na playlist do canal. Você vai encontrar análises de diversas outras marcas com ótimos custos-benefícios. Recomendo você olhar o da Growth, você olhar o da New Nutrition e você olhar o da Health, tá? Então, são três marcas aí que você pode estar dando uma olhada que tem ótimo custo-benefício e uma ótima qualidade. É isso, então. Se inscreva no canal, eu fico te esperando lá no próximo. Até já. Tchau, tchau.